Ai gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vai ser meu material escolar 2017. Então vamos começar. Eu vou começar pela mochila aqui. Ela é muito linda, olha gente. Ela é de rodinha. A rodinha dela brilha, brilha quando anda. E também tem costa aqui, então ela é bem legal. E isso daqui é muito legal também. Gente, eu sempre que uso um desse e esse eu não vou ter. Tem 60 cores, então é muita, muita, muita cor. Uau, uau. Gente, tem muita, muita, muita cor mesmo aqui. Prontinho. E aqui também dá de pintar, mas eu não vou pintar no meu caso. Gente, esse caderno, eu acho que é minha cara. Olha isso. Não é preguiça, é paz interior. Gente, minha cara. Não tem nem palavras para descrever isso. Eu disse, quando chegou na loja já disse. Vai ser esse meu material escolar. Um dos meus cadernos vai ser esse. Nossa, meu Deus. Também tem esse. Dos bichinhos. Eu nunca tinha pegado dos bichinhos, daí eu disse. Ah, esse eu não vou pegar. Olha as figurinhas. Tududu. Gente, também pediram uma agendinha. Isso aí não dá recados. A Bela. Tchau. As páginas. São tudo muito bonitinho, fofinho, delicadinho. Gente, eu nunca peguei. Eu só tinha pegado da Minnie. Minnie, 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 Minnie. Então, talvez Margarida, a amiga da Minnie. Então, achei muito fofo e resolvi pegar também, né? Olha aqui, gente. Nossa, nem eu tinha visto isso. E as figurinhas são várias. A página também é linda. É do jeitinho que eu gosto. A página. Mais uma. É do jeitinho que eu gosto.